O filme de Bioshock é confirmado pela Netflix, mas teremos móveis na temporada 2 de Loki. Cyberpunk 2077 chega para a PlayStation 5 e Xbox Series e as novidades do Game Pass de fevereiro. Oi, eu sou a Marinere, e esse daqui, você já sabe, é o nosso Daily Fix. A versão de Cyberpunk 2077 para a PlayStation 5 e Xbox Series X e S teve a sua data de lançamento anunciada. No caso, é hoje mesmo, dia 15 de fevereiro de 2022. Anunciado pela CD Projekt Red em uma transmissão ao vivo no canal oficial, a versão de nova geração do polêmico título traz melhorias técnicas possibilitadas pelo poder dos consoles mais recentes, como o modo Ray Tracing ou Performance, que prioriza atingir 60 fps. A resolução no PlayStation 5 e Series X é padronizado em 4K, enquanto no Series X a resolução é de 1440p. A versão 1.5 também foi anunciada pela CD Projekt. A atualização corrige problemas e bugs existentes em outras versões do game, como o PlayStation 4, Xbox One e PC. E rebalanceia o game com modificações ao Perks e árvores de habilidades. A Microsoft revelou hoje quais novos jogos chegam ao serviço Xbox Game Pass na segunda quinzena de fevereiro. E os destaques ficam por conta de Mass Effect Legendary Edition e Madden 22. Mass Effect Legendary Edition já está disponível. E em breve teremos no serviço E como sempre, uns entram e outros saem, né? Alguns títulos deixarão o serviço até o dia 28 de fevereiro. Para saber quais são, é só você acessar a nossa matéria. O link está aqui na descrição. A Netflix revelou que está trabalhando juntamente a 2K e a Take-Two Interactive para criar um filme do aclamado game Bioshock. A confirmação vem por meio de uma publicação na conta oficial do Netflix Geeked no Twitter. O filme ainda não tem data de lançamento prevista. Com a imagem de divulgação utilizada na publicação, vinda do primeiro game, É possível especular que a adaptação terá a presença de, ao menos, um Big Daddy e uma Little Sister. Ainda não se sabem os nomes que estão envolvidos no novo projeto da Netflix, tanto em termos de produção, roteiro e direção, quanto de elenco. Mas como se esquecer que Guilhermo Del Toro já expressou interesse em trabalhar em um filme de Bioshock? Será que vem aí? O Wilson disse que está mais do que confirmado na segunda temporada de Loki. O ator interpreta o agente Mórbios na série do Disney+. Durante uma entrevista, o ator estava participando de uma dinâmica em que ele respondia perguntas feitas pelo Google. Como Will Wilson retornará em Loki? E ele respondeu o seguinte. Sim, ele retornará a aparecer em Loki. E acho que vamos começar as gravações em breve. Eu me diverti muito trabalhando em Loki. Eu realmente adorei Tom Hiddleston e todos da série. Exclusiva do Disney+, Loki tem os seis episódios de sua primeira temporada disponíveis na plataforma de streaming. O segundo ano ainda não tem data de lançamento. E terça-feira é dia de leitura de comentários, então vamos começar. Começando com o Murilo Guiat que disse Gente, é verdade. Já passou um ano que eu estou aqui. Na verdade, eu sinto como se eu estivesse aqui há 30 anos. Porque eu me sinto íntima de vocês e tudo mais. Mas é verdade. Fez um aninho. Estou muito feliz. E que veio muitos outros. Agora cadê meu parabéns? Deixa aqui nos comentários. E por último, o Rosenberg Cruz disse Já pensou a Mari no multiverso da loucura? O editor poderia fazer uma edição da Mari de outra linha temporal aí. E o nosso Daily Fix fica por aqui. Não esquece do seu like muito gostosinho, de deixar aquele comentário maneiro. Amanhã eu tenho um encontro marcado com você às 8 da noite. Um beijo e... Oi! Ah!